Boletim Esportivo com Tadeu Barbieri Neste sábado acontece mais uma rodada da Taça Quito Pereira Campeonato Municipal de Futebol Amador na sua categoria Veteranos Cinco jogos estão marcados, todos eles para as 15h30 Vamos conferir quais serão as partidas deste sábado Rodada número 4 da Taça Quito Pereira No estádio José Primiano, lá em São Lourenço do Turvo União Turvense contra o Silvânia No Manel Sabino do Santos, no Bosque, União do Bosque Contra Unidos do Parque Aliança No Ismael de Brito, no Jardim Popular, o Popular recebe o Master Matão Teremos também, lá no Juvenal do Santos, no Jardim Pereira A Pereira recebendo o Palmeirinha E finalmente, no estádio Trabalhador, na Buscard O 100% Negro jogando contra o Santa Rosa Domingo começa o Campeonato Paulista Nas categorias Sub-11 e Sub-13 Onde estará a Sociedade Esportiva Matonense Vamos relembrar o grupo ou os grupos Onde estará a Matonense nesta competição Lembrando que tanto o Sub-11 quanto o Sub-13 Os grupos são os mesmos Adversários da Matonense serão os mesmos Então nós temos Matonense, Ferroviária, Independente de Limeira, o Rio Claro, o São Carlense, União Agrícola Barbarense, o 15 de Piracicaba e o Velo Clube Esses são os oito times que estão no grupo da Matonense Aí os times se enfrentam em turno e retorno Portanto, fazendo 14 jogos Aí buscando a classificação para a segunda fase da competição Matonense faz sua estreia no domingo Jogando nas duas categorias No estádio municipal de Toruto, Sombuque e Ferreira A partir das nove horas da manhã Tem Matonense e Independente de Limeira E às dez e meia da manhã De novo eles se enfrentam Só que aí no Sub-13 Matonense e Independente de Limeira Bom, vamos passar agora para a Copa do Brasil Tivemos um jogo isolado na terça-feira E outros sete aconteceram ontem Vamos conferir os resultados Fluminense e Flamengo ficaram no 0x0 Palmeiras fez 3x0 no Fortaleza Santos e Bahia também empataram sem abertura de contagem Aqui no jogo de volta Ou nos jogos de volta Que serão disputados dias 31 de maio e 1º de junho Quem ganhar, Flamengo e Fluminense Passa para as quartas de final Um novo empate Leva a decisão para a cobrança Dos tiros livres da marca do pênalti Palmeiras abriu uma boa vantagem Vai jogar em Fortaleza na Arena Castelão Podendo ganhar, empatar Perder por um gol de diferença Ou por dois gols de diferença Fortaleza se vencer por três Bate pênalti Se vencer por quatro ou mais Se classifica E no confronto Santos e Bahia A situação é a mesma de Flamengo e Fluminense Quem vencer se classifica Um novo empate Desta vez lá em Salvador Leva a decisão para os pênaltis Nós tivemos também Grêmio e Cruzeiro empatando um a um O Esporte em casa Perdeu para o São Paulo O Esporte zero, São Paulo dois E o América Mineiro Com dois gols de pênaltis Já nos acréscimos Um aos quarenta e sete Outro aos sessenta e um minutos Venceu o Internacional por dois a zero Grêmio e Cruzeiro Jogo de volta Mineirão Quem vencer se classifica Empate Pênaltis O São Paulo praticamente fechou o caixão Vai jogar em casa No Morumbi Contra o Esporte Podendo vencer Empatar E até perder por um gol de diferença O Esporte para se classificar Tem que vencer por três ou mais gols Ou por dois E ainda bater os pênaltis O América Mineiro A situação é a mesma Só que vai jogar no Beira Rio Mas joga pela vitória Pelo empate E podendo perder por um gol de diferença Ao Inter Só a vitória por dois gols de diferença Interessa Ou por três ou mais Para se classificar de forma direta Nos noventa minutos E finalmente Nós tivemos o Atlético Mineiro Que bateu o Corinthians Dois a zero Dois gols do Paulinho Lá no Mineirão E de virado O Atlético Paranaense Fez três a dois no Botafogo Botafogo vencia por dois a zero No segundo tempo O Furacão virou E aqui a situação é a seguinte No jogo de volta Na Neoquímica Arena O Corinthians precisa vencer por três gols de diferença Para se classificar de forma direta Ou vencer por dois gols Para levar a decisão Para a cobrança dos tiros livres Da marca do pênalti Ao Galo A vitória O empate A derrota por um gol de diferença Interessa Se perder por dois Aí a decisão Para os pênaltis E Botafogo e Atlético Paranaense Como a diferença foi de apenas um gol O Furacão irá ao Rio de Janeiro Jogar pela vitória Ou pelo empate São os dois resultados Que interessam O Botafogo Para se classificar diretamente Tem que vencer por dois Ou mais gols de diferença E se vencer por um gol de diferença Leva a decisão Para a cobrança dos tiros livres Da marca do pênalti Lembrando sempre Não é uma novidade Mas não temos mais A história dos gols qualificados Então no caso do Botafogo Atlético Paranaense Se o Botafogo vencer por um a zero Já leva para pênaltis Certo? Repito Jogos dia 31 de maio E 1º de junho Tem mais um Boletim Esportivo Para você na próxima segunda-feira Até lá